A todos, quero saudar aqui o Comando da Polícia Militar, o Coronel Rosa, o Comandante Capitão Jefferson, saudar a todos vocês e saudar a família do Marco Desante, que está aqui muito triste. O Marco era um grande policial militar, grande amigo. Na minha primeira campanha, ele era recém integrado à Polícia Militar, foi quem fez toda a segurança para nós e ao longo desses 20 anos, tornou-se um grande amigo da minha família e eu amigo da família dele. Seu pai, sua mãe, sua irmã, seus familiares todos, minha esposa Alice. Então, dizer que ao inaugurarmos essa praça, a gente quer valorizar essas pessoas que prestam um serviço incansável para a sociedade, defendendo a vida. Infelizmente, a vida no Brasil perdeu valor. Por coisas mais menores, a pessoa tira a vida de um cidadão. Então, ao acolhermos um pedido do vereador Penha, e estamos implantando agora a função delegada, nós vamos estar podendo, através da função delegada, fazer com que esses policiais militares, que nos seus horários de folga, fazem do bico uma complementação salarial, eles vão poder atender a prefeitura, viu, vereador Penha, atender a prefeitura e trabalhar em funções, colaborando com a nossa guarda municipal, funções preventivas, funções até administrativas, mas de uma certa forma, protegendo o policial militar, porque ao trabalhar conosco na prefeitura, ele vai trabalhar com a autoridade de policial militar, com os equipamentos da polícia militar, com o colete, com a prova de balas, com todos os equipamentos necessários para ele se proteger e aumentar a proteção aos cidadãos da nossa cidade. Então, ao inaugurarmos essa praça, nós queremos perpetuar a homenagem a um valoroso soldado da polícia militar, que perdeu sua vida num trabalho de complementação salarial e também rendeu homenagens à sua família. Família De Sante, uma das famílias mais tradicionais da cidade de São Carlos, a família De Sante, em todas as suas ramificações, que ajudaram a construir essa sociedade. Jornal DPC Web